Gente, agora a gente vai falar da anime Petit, tá? Que é uma linha acima da BB, que é essa que eu mostrei pra vocês. O que eu quero falar pra você, lojista? Por exemplo, o lojista, quando faz um pedido da anime, ele não recebe toda essa coleção de uma vez. Ele vai receber partes coordenadas. Então, por exemplo, ele recebe uma parte como essa, depois ele recebe com essa daqui, com essas outras cores aqui. Então, o que que acontece? O lojista vai receber peças todas coordenadas, né? De acordo com o que ele comprar. Mas, assim, peças que vão valorizar tanto o VM, né? Tanto como a coordenação dele ajudar as mães. Porque eu sempre falo que o lojista tem que ajudar as mães a comprarem. Por isso que eu insisto tanto que o lojista precisa entender de moda infantil. Porque ele, de uma certa forma, faz uma assessoria na hora de comprar. E aí, a gente vai mostrar agora a parte Petit pra vocês. Também com muita informação de moda. Vocês sabem do morango. Eu já tinha falado aqui no Pop Pop sobre a influência do morango. E a gente vê esse morango super moderninho. Com esses pixels, com os bordados, com as aplicações. Com um tecido delicioso, tá vendo? Então, é uma roupa confortável. Tem também a referência das mangas mais bufantes. Então, assim, o que vocês vão ver na anime é muita informação de moda. A menina da anime é bem fashionista. Eu tava até comentando com as meninas aqui. Que é muito engraçado que a gente vê a Alice, né? Que é a criança da anime. Assim, você vê a menina da anime, assim, muito viva. Né? Quem é essa menina? Na Alice. Que é uma menina divertida. Falante. Linda. Fofa. Animada. Então, assim, é bem o que a menina da anime representa, né? Então, assim, olha. Uma menina que entende de videogame. Porque as meninas também jogam videogame. Então, assim, uma menina atualizada. Né? A gente pode ver toda essa atualização na anime. Ela se reinventa a cada estação, né? Então, assim, mesmo a gente vendo, por exemplo. A gente sabe o quanto a mãe brasileira gosta de rosa e gosta de pink. Mas não precisa ser um rosa e um pink careta, né? Pode ser super moderno. Ó, vim com uma pochete. Vim com um acessório. Fala com a mãe, né? Acho que fala com a linguagem da mãe. Com a necessidade da mãe. Das coisas que a mãe gosta. Também fala com as crianças. Com essa coisa... Com esse universo do game, né? Que as meninas gostam. Olha que legal. Esse agasalho cheio de recorte. Olha. E aí, você já viu uma etiqueta aqui, ó. Uma etiqueta mais gamer, né? É tudo pensado, gente. É tudo muito pensado. É tudo pra agradar esse público. Pra agradar as mães. Eu acho que é uma marca muito... É... A gente sabe que é uma marca muito forte no mercado infantil. A gente sabe que é uma marca muito conhecida. E tem um porquê, né? Algum motivo tem de ser tão famosa. Olha que fofo. A gente já tinha visto esse moletom ali do bebê parecido. Que tem essa parte, assim, lúdica. Que é muito linda. Eu amei essa peça. Também temos, ó. Olha que legal. Também tem peças mais básicas. Mais clássicas, né? Uma peça como essa aqui. É uma peça que combina com tudo. Fácil de coordenar. Tem informação de moda. Mas é uma informação de moda diferenciada. Olha a etiqueta. Que conversa com a coleção. Então, assim. Uma coleção muito legal. Por isso que eu tô muito feliz de estar aqui hoje. E poder mostrar isso pra vocês. Porque eu sei que é uma marca que todo mundo gosta. A gente pode ver bastante referência esporte também. A menina é urbana. E ela esporte. Olha que fofo. Então, aí você vê. Esse taquitel aqui, ó. Com essa telinha. Já passa essa referência esporte. Que também tá super em alta. Então, assim. Tudo muito moderno. Muito atual. Gente, isso daqui, ó. Eu tô apaixonada por essa estampa. É muito linda. Muito, muito atual. Muito divertida. Olha que fofo. Impossível as meninas de hoje não se apaixonarem por essas roupas, né? Eu que sou uma menina de hoje. Meio velhinha. Tô apaixonada. Não se esqueçam das referências com a... Com os licenciados, tá? Sempre comprando marcas que revendem licenciados originais, tá? Produto original. Olha que fofo. O jeans dele tá muito legal. Vocês me perguntam sempre de marcas que fazem um jeans legal. A gente também pode ver aqui, ó. Eles têm essa etiqueta que é bem interessante de vocês darem uma olhada, ó. Puro conforto, puro algodão. Então, são peças de algodão, ó. Bem confortáveis. Que fazem toda a diferença. A gente sabe que o conf entrou de vez, né? Na nossa vida. Depois de tudo isso que a gente passou. E a gente não quer mais abandonar as peças confortáveis. Olha que linda essa estampa. Esse camuflado bem fofo, bem feminino. Olha que camuflado mais feminino, tá vendo? Muito legal. Então, é informação de moda pras meninas que são super atuais. Acho que em resumo é um pouquinho isso da anime, né? Bom, vou continuar aqui porque a coleção é enorme e linda. E eu preciso mostrar tudo. Eu não me contento em mostrar só um pouco. Então, vamos lá. Olha que fofo. É isso que eu tô falando pra vocês. A gente tá vendo bastante peça esportiva. E o que é legal do esporte na moda infantil? É o conforto, né, gente? Olha, os punhos que remetem ao esporte. Então, a gente vai ver muito essa referência. Os letterings também parecem de time, aí parecem de game. Então, assim, é tudo muito atual. Tudo muito... Com bastante informação de moda, né? As meninas que usam anime, a gente vê sempre muito animadas. Muito felizes de estarem usando a marca. Olha, tá vendo? Então, assim, ó. Mais informação de moda na calça jogging. Com a satelinha. Então, assim. Essa roupa, por exemplo. Tá vendo? Olha que lettering mais atualizado. Não é aquele lettering só central, né? A gente vê os detalhes. A gente vê aqui na manga. A gente vê recorte. Tá vendo? Tudo isso faz um diferencial na peça. E aí, fiquem de olho. Eu já falei pra vocês de uma tendência bem forte. Que é assim. Sempre que um personagem, ele vem pro cinema. Ou ele vai pros streamings. Ele ganha uma força pras crianças. E uma das personagens que vão entrar forte nos streamings do ano que vem. São as garotas superpoderosas. Então, vocês já fiquem de olho nessa tendência. Nessas personagens. Porque elas vêm forte o ano que vem. E aí, ganham força. Conversam com as crianças. Ganham conexão com as crianças. Outra coisa que é legal reparar. É sempre vocês vão ver muitos corações na anime. Porque os corações estão sempre presentes na marca. Então, vocês sempre vão ver essa referência. Os corações aparecendo na marca. Olha que fofa essa etiqueta aqui, ó. Detalhes. Sempre falo pra vocês. Detalhes. Detalhes que fazem a diferença. Então, assim. Vocês vão ver muitas estampas de coração. Porque conversam bastante com a marca. Outra coisa. Os pelinhos. A gente já tá falando bastante desses pelinhos. Já viu bastante nos acessórios. Nas roupas. Você já sabe que é uma forte tendência. Então, também fiquem de olho. Olha que fofura, ó. Já vão ficando de olho. Isso aqui é uma graça, gente. Olha que graça. Tá vendo? Tem a fofura aqui. A delicadeza do tule. Mas também tem o conforto. É super atual. Então, assim. Não tem como não se apaixonar pela marca, né? Olha que fofo. Já vem com o cintinho, com a pochete. Eu acho que a anime entende muito o desejo das meninas. Entende muito o anseio. O que elas querem aparecer, como elas querem aparecer, né? Como elas querem ser vistas. Eu acho que a anime fala muito bem essa linguagem. Entende muito bem essa linguagem. E mostra essa linguagem nas marcas, né? Nas coleções. E aí, aqui, ó. Vocês podem ver as peças das meninas superpoderosas. Tá vendo? Então, assim. Já fiquem sabendo que é uma... São personagens fortes pra próxima estação. Que vão vir nos streamings. Então, assim. Vai fazer conexão. As meninas vão querer vestir as meninas superpoderosas. Logistas, já fiquem sabendo disso com antecedência. Tá bom? Eu acho que, por enquanto, é só. Mas eu já vou voltar com mais anime. Peraí. Gente, agora eu quero mostrar mais umas peças aqui pra vocês. É uma outra entrega, né? Da anime. Olha que delicadeza. Tá vendo? Olha como está aparecendo o nome da anime. Parece um xadrez, né? Mas olha que lindo. Pra você ver os detalhes. Aí, o que é legal? Eu já falei pra vocês que vendem moda festa. Que é muito legal, às vezes, vocês terem esses tipos de vestido. Que a mãe... Que é um vestido mais versátil. Que, às vezes, é pra um mini wedding. Que aí, a criança depois pode usar com tênis. Não esse vestido de festa que é muito datado. Às vezes, ela pode usar depois com uma jaqueta como essa por cima. Já é outro vestido. A moda hoje pede coisas mais versáteis, né? Pede peças, assim. Que a gente não use só em uma ocasião. Olha que fofo esse vestido. De algodão. De um brinho. Aqui, muito legal. Então, aqui. Tem essas peças que aí você pode ver que já tem outra cor. E que elas também conversam entre si. Olha que fofo aqui. Uns pelinhos. Tá vendo? Super divertido. Olha os detalhes. Falei pra vocês do coração, né? Que sempre aparece. Aí, aqui. A etiqueta já é emborrachada. Então, a gente vai vendo esses detalhes. A anime vai pensando em cada entrega. Em passar a informação de moda de uma forma diferenciada. A gente já mostrou aqui várias peças super diferentes uma da outra. Então, pra você lojista. Você acaba vendendo uma marca só. Mas você tem um mix muito grande de produtos. Porque cada marca, cada entrega vai ter uma história pra contar. Estampas diferentes. Não é tudo repetido, né? Então, aqui vocês estão vendo mais uma entrega da anime. Pro lojista. Que aí você pode ver esses vestidos que já são uma tendência forte. Só que revisitados. Com outras cores. Com aplicação de etiqueta. Então, assim. Você vê que você pode comprar de uma marca só. E durante a coleção, durante toda a estação. Ter peças muito diferentes, né? Não fica tudo muito igual. Olha que legal esse colete. Que modelagem diferenciada. Tá vendo? É um coletinho super moderno. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês da anime.